Talvez eu troque o prato do Renatinho, ele vai deixar o primeiro setor na barra, para agradecer. Obrigada. Aí é o meu marido que veio aqui. Não, 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 não. Ah, oi? Ah, oi. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Eu não, calma isso aqui, calma aí. Eu não quero ver se ele não fazer. Lovou, 742, que o destino a Salvador. O nosso tempo de voo até Novador foi estimado em uma hora em 37 minutos, meu nome é Laúlio Fuguesa e chefe de cabine de direitos de voo, contem com a gente para uma viagem agradável e segura, obrigado. O nome do Capitão Gilberto Pizzato, o Flávio Fuguesa, e em partnership com a Delta e a França, KLM, vamos para o seu avião, o seu avião, 737-800, o Flávio 1742. Vamos nos preparar para a decolagem. O avião oculta sua botona na posição vertical e sua mesa frestada e clavada. Fique atento aos amizos menores para reelar seus cintos. Você só vai poder abrir o compartimento de bagages, quando esse avanço estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir o funcionamento dos detritores de fumaça nos banheiros. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja em ambiente frequente, por favor, fique atento. É sempre bom relembrarem. Se houver uma dispersurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Puxa uma delas, coloque o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Cruzes no teto e no chão indicarão o caminho para as oito saídas de emergência. São duas portas na parte da frente. Quatro saídas sobre as águas. Duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do avião. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar cindelado. Para cindelar o seu cinto, umas pontas. Puxa a lateral para ajustar. Para soltar, levante a parte superior da cindela. É muito importante a gente ler o cartão com as instruções de segurança, que está no bolso dela à sua frente. Em um pulso de emergência, fique em uma das posições indicadas nesse cartão. Conjunto de sobrevivência estão localizados ao longo do avião. E em caso de pulso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Estamos preparando para o avião. Aplausos, assinante, que os baratos e as feitas estão em suas plas, upright e estomais. Puxa, assinante, assinante, as seca da panela e apenas abriu. Apenas o o avião. Apenas as sombras, a sombra, não se permitem. A tampa com tensão ou decadema de lupte atendor em lavógeno é prohibido. Please make sure to read the safety card in the seat pocket in front of you. The Gold Team wishes you a great flight. If necessary, please turn on your reading lines. The Gold Team is a good one. The Gold Team is a great one. The Gold Team is a good one. The Gold Team is a good one. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.